MÚSICA Cafézinho da Antônia, obrigada Antônia Antônia, a Antônia, a Antônia está tomando correr Correr, já consegui correr O que é correr? Café Correr, vai lá, correr A Antônia, a Antônia A Antônia A Antônia A Antônia MÚSICA Crescendo MÚSICA Crescendo Estou abraçando Lula É isso aí. Vai dar paleta, tocando com a paleta 2,5 Se eu mudar ela, que nem vai mudar isso aí Essa é qual? Dois Não achei tanta diferença Não